A Polícia Civil de Alagoas concluiu o inquérito do caso da criança Ana Beatriz, que foi morta no dia 6 de agosto no município de Maravilha. As investigações revelaram que, naquele dia, por volta das 3 horas da madrugada, o suspeito raptou a menor das imediações da residência dos pais dela e a levou para a casa dele, local onde praticou a violência sexual, e em seguida, com o objetivo de ocultar esse crime, ele a matou e colocou o corpo dela no interior de um saco, sobre o telhado daquele imóvel. Por volta das 8 horas da manhã do mesmo dia, policiais militares que já realizavam diligências no intuito de localizar a menor encontraram o corpo e prenderam o suspeito que estava no interior da residência. Ele alegou que não se recordava do que havia feito, pois estava sob efeito de drogas. O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal comprovou a violência sexual e identificou a causa da morte de Ana Beatriz como sendo asfixia decorrente de estrangulamento. Desta forma, diante de todas as evidências, o suspeito foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado e majorado. O caso agora terá prosseguimento, o processo criminal terá prosseguimento na comarca de Maravilha e o suspeito segue preso à disposição da justiça.